Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é esse bolo, gente, que modéstia à parte, é um dos bolos que eu sempre faço e que eu adoro. Esse recheio torta mineira, que é aquela combinação de coco e o doce de abacaxi, fica perfeito. Se você nunca fez, eu te aconselho a tentar fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque é muito fácil. Faça aí para a sua família, inclua no seu cardápio de vendas, porque realmente é muito gostoso e agrada muita gente. Mas você que não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Miria Clemente Confeiteira, trabalho aí com bolos já há alguns anos e amo a confeitaria. E é claro, se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva, toca aí no sininho para receber notificação de todos os vídeos, porque a gente faz vídeo novo toda semana aqui para vocês, sempre está tendo novidade aqui. Mas vamos deixar de conversa afiada e bora para o vídeo! Bom, gente, para começar a nossa massa, eu vou colocar quatro ovos inteiros aqui na vasilha da batedeira e uma xícara de açúcar. Antes que me pergunte, se estressem, a minha xícara é de 240 ml, tá? Não é gramas, é ml. É aquelas xícaras que é o joguinho, tá? Que a gente compra nessas lojinhas de utensílios domésticos. Aqui eu tenho uma colher de chá de essência de baunilha, eu estou usando a essência de baunilha branca, aquela transparente. Nós vamos bater aqui até virar um creme volumoso, até dobrar de volume. Vai aí mais ou menos uns 10 minutos, tá? Começa em velocidade baixa, aumento para velocidade máxima. Pronto, olha que creme bonito e volumoso que ficou, tá vendo? Agora, se você tem a batedeira simples, sem ser essa planetária, você vai fazer essa etapa que eu vou fazer agora, manual, misturando com o fuê, tá bom? Eu vou fazer tudo na batedeira, porque essa batedeira planetária, ela tem uma velocidade mínima, que a batedeira comum não tem, então faça manual. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó, 50 ml de óleo, tá? E vou dar mais uma batidinha, só para misturar. Pronto, agora aqui, ó, nesse potinho, aqui eu tenho 100 ml de leite, e aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo, tá? Então eu vou colocando aos poucos, na velocidade mínima dessa batedeira. Pronto, gente, não é para bater, tá? É só misturar mesmo. E agora aqui, por último, meia colherzinha de sopa de fermento em pó. Aí eu só misturo mesmo com o próprio batedor. Olha que massa bonita que fica. Gente, agora eu vou colocar nessa forma, ela tem 30 centímetros de comprimento, e ela tem 10 aqui de largura, tá? E de altura, ela também tem 10. Ah, eu untei, gente, ela com desmoldante caseiro, tá? Que é o que eu sempre faço aqui no canal. Eu já ensinei, eu vou deixar o link para vocês. Mas você pode untar com farinha de trigo, margarina, normalmente, ou colocar papel manteiga, tá? Agora eu vou levar para o forno. O meu forno faz uns 10 minutinhos que eu coloquei pré-aquecendo em 180 graus, e vou assar em 180 graus, tá? Porque como ela é uma massa alta, eu deixo assando em forno bem baixinho, tá? E o meu forno é a gás, só a parte de baixo ligada, tá? Eu já volto para mostrar. Enquanto o nosso bolinho, a nossa massa está assando, aqui numa panela, nós vamos começar a fazer um recheio, que é super fácil. Coloquei aqui, uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, 100 gramas de coco ralado, aí a gente vai misturar bem isso aqui, ó. Agora eu vou ligar o fogo, e até dar o ponto de estar desgrudando do fundo da panela, tá? E eu mostro para vocês. Ó, gente, deixa eu falar umas observações aqui para vocês. Nesse recheio, se você quiser, é opcional, tá? Você acrescenta uma colher de sopa de farinha de trigo no leite condensado, antes de levar ao fogo, tá? Se você não gosta de farinha de trigo, não tem problema, coloca uma colher de sopa de amido de milho. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de colocar o amido de milho, porque fica um aspecto gelatinoso, isso é uma coisa minha, não é que fica ruim, tá? Você pode colocar. E se você optar por não colocar nada, só os ingredientes que eu falei aqui, também dá certo. Você vai levar um pouco mais de tempo no fogo, mas também vai ficar o ponto correto aqui, tá? Aqui, ó, no caso, já chegou no ponto, ele já começou a ferver, ó, tá vendo? Ele tá já descolando aqui do fundo da panela, mas ainda tá cremoso. Quando eu jogo aqui, ó, no recheio, em cima, ele não afunda com facilidade, tá? Então é esse o ponto aqui correto, a gente vai colocar ele para esfriar agora. Agora aqui, gente, eu tenho um abacaxi inteiro picado, deu mais ou menos uns 800 gramas. Vou colocar uma xícara de açúcar, não precisa por água, tá? Porque o abacaxi solta bastante água. Vou dar uma misturadinha aqui. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou cozinhar esse abacaxi até ele ficar uma cor bem amarelinha, bem caramelizado. Vai ficar praticamente um doce de abacaxi, tá? Ó, coloquei aqui no meu fogo médio. Mexe de vez em quando, tá? Deixa ele apurar. Se você quiser fazer até um dia antes, é até melhor, tá? Eu vou deixar apurando bem aqui. Ó, gente, o abacaxi fica assim, ó, bem sequinho e bem amarelinho. Praticamente um doce de abacaxi, tá? Agora eu vou tirar daqui e vou deixar esfriando para a gente fazer a montagem do bolo. Aqui, gente, ó, meu bolinho já esfriou. Eu vou cortar em três partes. Olha que massa. Deliciosa. Olha que massa, gente, olha. Baba, baby. Essa massa é perfeita, nossa. Cada vez que eu faço massa de bolo, eu me apaixono mais pelas massas. Só que essa aqui não serve para bolo de andar, ela é bem macia, né? Vou colocar aqui a primeira massa. Esse saquinho que eu coloco aqui, que vocês sempre perguntam, é saquinho que a gente põe em fruta, põe em alimentos. Esse saquinho que vem de supermercado, tá? Minha calda de água e leite condensado. Gente, essa massa chifão, ela já é bem úmida, tá? Então não precisa molhar muito. Aqui é um creminho que eu misturei um pouquinho de chantilly do próprio recheio. Aqui, ó, gente, com o próprio recheio, eu vou fazer uma barreirinha aqui, tá? Deixa eu pôr bem perto pra ver, ó. Fica desse jeito aqui. Aí agora eu vou colocar o abacaxi. Esse restinho aqui eu vou deixar que eu vou usar na decoração. Agora eu venho com a próxima massa. Vou molhar com a calda. E agora eu venho com o meu recheio de cocada cremosa. Gente, vou colocar todo o recheio que eu fiz, hein? Tá bem recheado esse bolo. Agora eu vou colocar a última parte. Dá uma boa apertadinha. Aí a gente vai regar também aqui. Aí agora a gente tampa, gente. Eu vou passar o plástico filme e deixar na geladeira por no mínimo aí umas duas horas, tá? Se você puder fazer um dia antes, melhor ainda. Aí a gente volta pra decorar. Então, gente, eu já deixei esse meu bolinho na geladeira de um dia pro outro. Agora eu vou passar uma camada fina de chantilly em volta dele pra grudar os fiapinhos, tá? E aí E aí Agora aqui, gente, eu resolvi colocar coco ralado em volta Então o que eu faço? Eu jogo o coco aqui, porque eu tenho espaço na minha base Eu uso essa espátula aqui de silicone, que eu amo ela Ela é perfeita pra brigadeiro, o que você quiser colocar aqui Ela facilita bastante Aí agora você vem, tira o excesso, arraspa o excesso, ó E assim eu vou fazer em volta do meu bolinho todo Agora aqui, gente, na parte de cima eu tô com o bico 32 da Wilton E vou fazer uns detalhezinhos aqui Mas o 19 da Celebrate também dá certo, tá? Você vai fazendo a letra E E vai puxando Agora aqui em volta, gente, eu fiz uns beijinhos Que eu até ensinei a fazer num vídeo aqui no canal Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? E aqui eu reservei um pouquinho de abacaxi, né? Que eu coloquei no recheio, tá? Eu vou colocar aqui no meio Bom, gente, esse foi o resultado do bolinho Espero que vocês gostem e façam aí pra ceia de Natal, pra ceia de Ano Novo Que vocês vão adorar e a família também Música Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti